Pedal Forte Conquista é o que liga, estamos aqui nas proximidades aqui do Hospital Samur e próximo aqui da Urodei, estamos aqui no bairro Jurema, o início do bairro Jurema aqui perto do Gimba Jardim, que é uma danceteria conhecida aqui em Vitória da Conquista e nós estamos aqui agora trazendo para vocês mais um vídeo, uma localização importante de Vitória da Conquista e hoje precisamente aqui no bairro Jurema, o bairro Jurema, para quem não sabe é o bairro mais velho de Vitória da Conquista esse bairro está bem localizado, ele é bem próximo aqui ao centro, do centro aqui andando é 25 a 26 minutos muito perto mesmo, então nós estamos aqui, vamos descer aqui essa rua aqui, vou procurar saber o nome dela se eu não me engano aqui é a Avenida Cuba, lembrei agora, nós estamos aqui na Avenida Cuba, no bairro Jurema lembrando a todos inscritos, todos os seguidores que esse bairro aqui é o bairro mais antigo de Vitória da Conquista e as ruas desse bairro, elas homenageiam aqui os países e as capitais da América do Sul, países latinos então nós estamos aqui precisamente na rua Cuba rua muito larga, extensa vai muito importante aqui em Vitória da Conquista algumas casinhas antigas, essas casinhas estão sendo todas demolidas e eles estão fazendo aqui prédios então hoje tem muito prédio aqui já no bairro Jurema, aquelas casinhas mais antigas, como de costume as pessoas vão comprando somente o terreno e demolindo as casas antigas que eram feitas com adobão, então o progresso chega e muda totalmente a estrutura então estamos descendo aqui, Avenida Cuba você que esteja fora de Vitória da Conquista, de certa forma você pode estar matando saudade da sua cidade você que muitas vezes passou por aqui, bate a saudade da Avenida Cuba, Bairro Jurema Avenida larga, bem larga mesmo, hoje não se fazem mais avenidas nessa largura a largura de avenida aqui tem mais ou menos 6 metros, 7 metros de largura isso foi no começo da cidade né, muitos anos atrás, hoje já não... hoje os loteamentos são duas mais estreitas pra ganhar na... pra ganhar com o maior número de lotes pedal forte conquista, é o que liga trazendo pra vocês mais uma localização importante Vitória da Conquista, precisamente hoje no Bairro Jurema e Avenida Cuba pra que você mate a saudade da sua terra natal, Vitória da Conquista A Avenida é grande mesmo, agora aqui tem uma subida, tô subindo subidinha de 50 metros de elevação, baixa o cara passou esticado boa lima aqui ó vou gravar só até ali no... no colégio Cristo Rei se você não se inscreveu no canal, se inscreva se inscreva no canal, deixe seu like nos ajude fortalecendo aí a sua inscrição, você que ainda não se inscreveu, valeu? vou até o final dela, tá pertinho agora ali perto do colégio municipal Pedro Francisco de Moraes aqui vou mostrar pra vocês a casinha do final do seu Agapito um cidadão em luz, comerciante, os comerciantes mais velhos de Vitória da Conquista tinha seu negócio aqui ó já faleceu, quem toma conta hoje são os filhos só até aqui olha, colégio municipal Francisco de Moraes e aqui é Avenida Paraná sentido Patagônia e essa aqui é a Avenida Doutor Nestor Guimarães depois fazer um vídeo trazendo essa Avenida todinha até o Detran, valeu? Deus abençoe você e sua família, tamo junto, é nóis e até o próximo